Porra, apertei sem querer, ela falou alguma coisa ali, mano Falou tipo, chefe, isso é o que eu tava esperando por você Essa é a sua nova vila, a vida aqui seria perfeita se não fosse, porra Cês vão saber já já Eita, porra Caralho, porro Globins Haha, o que é isso? Mais um Hellis Humano Que porra é Hellis Humano? Oh, não, Globins Rápido, arma e canhão Mano, deixa eu explicar o que eu tô fazendo Eu tô jogando Clash of Clans pela primeira vez na minha vida E é isso aí Por quê? Porque eu quis Eu abaixei aqui, eu quero jogar Clash of Clans Eu sou estúpido, velho 2022 jogando Clash of Clans Ótimo jeito de abrir o ano, velho É um jogo bem atual, vamo lá Eu provavelmente vou jogar Clash Royale também, só pra vocês terem uma ideia Tudo bem, loja, vamo lá na loja Meu Deus, um canhão Como assim? Onde que eu boto? Bota no meu cu Que que eu faço? Pra que lado que eu boto? Foda-se, vai ser aí mesmo, mano Bota aí no canto Chefe, podemos usar hoje algumas gemas para acelerar as coisas Tá, eu não vou acelerar, eu vou esperar fazer sozinho Aí, não gastei minha gema, porra É assim, mano Ah, Globins, atacar, manda ver Ó, eles tão vindo ali de cima, esse pau no cu Eu vou errar Aí, ó Nossa Matou tudo Sujou minha vila toda de Goblin morto Que bosta Ufa, foi por um triz Valeu, chefe De nada Safado A vila foi construída sob lençóis de elixir As estruturas vão se restaurar magicamente Os magos da torre estão aqui para nos ajudar Vamos acabar com o acampamento Globin Ok Tô aqui várias vezes em uma área vazia para mobilizar suas tropas Que? Que que eu tenho que fazer? Área vazia para movimentar suas... Tá Eu tenho poucas tropas Pera, o que que eu tava fazendo? Eu nem tô prestando atenção Mas eu tava... Tava lutando contra outra vila, era isso? Acho que é... Acho que esse jogo é assim, né? Será que é online, mano? Maravilha, agora precisamos preparar a... Vila para o combate Meu Deus A contratação de um segundo construtor permitirá iniciar duas construções simultaneamente Tá Botar um bem aqui, ó O elixir é usado para treinar tropas e construir estruturas Você pode extrair elixir do subsolo Vamos tentar Acho que eu boto essa porra, mano Vou botar aqui mesmo Mano, eu vou concluir, vai Aí, ó Caralho, eu tô com 200 e eu tava com 500 Tava dizendo que era uma só Que porra foi essa? Quando que eu fiquei? Eu tava com 500, não tava? Depósito de elixir Tá aqui do lado, né? Pelo amor de Deus Não vou concluir agora, não Isso é roubada Vou concluir sim Aí, ó 248 Precisamos também de um lugar seguro para armazenar nossas reservas de ouros Porra, mano Precisa de tudo também nesse caralho Vou botar ali, ó Do lado da mina, né? Porra Concluir agora Lá vem os globin, mano Ah, ouro Nós goblins adoramos É, mano, é assim que as pessoas que vão saquear falam Eles vão no banco Os caras que roubam banco Eles vão lá Ah, dinheiro Nós ladrões adoramos dinheiro Aí vai lá e rouba o banco É a primeira coisa que eles falam Sempre que chega Chefe, precisamos de um exército para lutar contra os globins Vamos construir um cartel Tá bom Vamos construir um cartel aqui, hein? Um cartel Treinar tropas Agora vamos treinar algumas tropas Porra, mano Tem que gastar uma gema para tudo, é É assim que esse jogo come teu cu Aí ele vai fazer eu comprar essas porrei com dinheiro de verdade depois Concluir treinamento Por que eu tenho que gastar outro? Ah, é para ali, ó Mas não vou gastar Isso aí eles querem me fuder Eu vou gastar sim, que se foda Caralho, é o jeito que essa mulher fala, mano Isso aí, agora vamos detonar uns verdinhos Isso aí é coisa que amigo do Chiba fala Atacar A gente que vai atacar os goblins Eles nem vieram A gente só vai destruir a vida deles Você pode mobilizar várias unidades Mantendo o dedo pressionado Tá, beleza Vou botar mais um aqui, ó Mais um ali em cima Mais um aqui, ó Toma Vamos estourar a vila de vocês, seus otários Aí, ó Matamos essa torre de merda Agora aqui, ó Tomaram no cu Ó, o cara bugado ali, ó Estão comendo o cu dele Hum, tudo bem Vamos lá Tropas usadas vinte Se eu usasse menos eu ganhava Será que eu não preciso lançar todas? Que batalha incrível Qual será seu nome e nossa história? Nossa, que Foi do nada isso Nem para ter um motivo melhor Que batalha incrível Qual o seu nome? Tipo, por que que não perguntou no começo? Isso faria muito mais... Meu nome é pau no cu Mano, nome válido Pau no cu Com o ouro que pegamos dos goblins Podemos melhorar o centro da vila Melhorar Tô nem vendo Só tô... Mano, não vou construir agora Vou sim Cai no bait Vou ter que comprar com o dinheiro de verdade Excelente Agora podemos construir novas estruturas da loja Graças a melhorias do centro da vila É o quê? É o quê? Preparei alguns desafios pra você encarar Completar os desafios proporciona pontos Às vezes novos desafios também serão desbloqueados Ganhar pontos suficientes E você receberá recompensas Porra, mano Tá bom O que que eu faço agora? Melhorar Melhorar porra nenhuma não Treinar O que que tem aqui? Acelerar Ah não, eu posso clicar aqui Treinar tropas, ó Ah, eles ficam mais foda Como é que eu pego esses outros aqui? Quartel de nível 3 necessário Qual meu quartel? Ah, meu quartel é esse aqui Eu vou melhorar ele Vou melhorar ele E vai ser automática ainda, ó Ô porra Eu movi sem querer, mano Ele Conclui agora Conclui a melhoria de quartel E vou melhorar ele de novo Ah, não dá Precisa de mais um pouco Ah, eu posso pegar daqui, ó Coletor de lixinho V1 Vou melhorar ele também Melhorar o elixir E conclui agora ainda, ó E vou melhorar o depósito também Toma Assim que faz, mano Assim que faz, tá ligado? Precisa de 2.500 elixir Mas já já eu tô com 2.500 aí, ó Esse negócio aí trabalhando a todo vapor Vila do pau no cu aqui Ó, recompensa aqui, ó Toma Recompensinha, meu filho Mano, esse jogo Ele tem cara de ser viciante Eu acho que ele é, né? Ele virou uma porra de uma febre GG Eu não consigo esperar 10 segundos Eu tenho que gastar uma gema É assim que funciona Muito foda Bora, galera Deixa eu melhorar essa porra Bora, galera Pelo amor de Deus Cadê meu ouro? Vai, mano Eu não consigo esperar um minuto 3 minutos ainda Pelo amor de Deus Aí, ó É assim que faz, mano Bora, pessoal Bora logo Como que eu não Mano, eu tenho mó pouco, velho Cabana do construtor Eu só tenho um canhão Deixa eu botar mais um canhão aqui Ó, tem um monte de coisa Torre é arqueira Mas é mil conto Muro é 50 Eu não vou construir muro agora, né, mano? Pacote do construtor Eu vou comprar isso aqui 16 reais só 500 Nossa, 500 só, velho Vai tomar no cu É agora que a gente espera o jogo, né? Tem como esquipar? Deve ter um negócio que você compra que esquipa É ventos, atacar Tempo restante 3 dias Receba ótimas recompensas Habitando 3 estrelas Contra a base desafio do Clash Natalino Nem fudendo que eu vou conseguir fazer isso, né? Eu vou tentar Mano, de novo Coisa de Natal Natal já passou há muito tempo O que eu faço? Toque mantém pressionado para mobilizar tropas Será que eu tenho essa galera? Ué, o que eu tenho que fazer, mano? Nossa, isso aqui tá muito avançado pra mim Caralho Vou botar dois desse aqui, ó Vou só lançar os bichos Foda-se Acho que eu tenho alguma ideia do que eu tô fazendo Mano, eu lancei Que esporra é essa, velho? Tô só atacando todo mundo Vai, galera, vai Pode matar eles Esse jogo é muito foda Muito fácil Ó, curei todo mundo, eu acho Encerrar a batalha Acho que vai ser melhor pra mim Voltar, né? Acho que não deu muito certo, não Vamos voltar aqui pra onde eu tava Eu só queria conseguir melhorar a porra do meu cartel, mano Do meu cartel, não Do meu quartel Porra, velho Não é possível, mano Como consigo mais coisa dessa aqui mais rápido? 600 por hora Porra E o dinheiro aqui é quanto? 200 por hora Caralho, eu não sabia que era tão devagar Procurar a partida Vou procurar uma partida agora Treinei com algumas tropas primeiro Treinar tropas Vamos lá Vou treinar essas mulheres aqui Vou treinar esse aqui também Como é que eu ataco os bichos mesmo? Já esqueci E esporte? Tem esporte de Clash of Clans, mano? Como assim? Final da Mundial Que porra é essa, mano? Eu não tô por dentro da comunidade de Clash of Clans, velho Foda, mano Vocês tão vendo que eu tô tendo muita coisa pra fazer no jogo E muito, muito o que comentar, né? Porque eu sei muito jogar Eu não sei o que fazer, mano Modo campanha Eu vou no modo campanha aqui Vou atacar esses porra Ver se eu ganho alguma coisa Vamos lá Vamos matar esses pau no cu Só tenho um desses Cinco arqueiros Vai, foda-se Vou perder, né? Vou perder, né? Porra, mano Não, encerra a batalha Pelo amor de Deus Isso foi triste Isso foi triste Foi genuinamente triste Treinar tropas Não, deixa eu pagar isso aqui Pelo amor de Deus Vamos ver quantas pessoas eu tenho Agora eu tenho mais, ó É o povo que eu faço mesmo Vamos lá Vou mandar uns por aqui Uns por aqui Uns aqui por fora E uns por aqui Acabou Bora, galera Faz alguma coisa, galera Mata essas porra desses canhão Isso, boa Os arqueiros estão tudo vivos Boa Vai Destrói essa porra Isso, 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 isso Vai, destrói o mundo deles Destrói a vida deles Bora, galera Boa, porra Filha da puta Tá E agora Ó Nossa, ganha pra caralho, mano É isso que tem que fazer, velho Aqui, ó Eu sou estúpido, né? Eu podia ter feito Agora eu tô no nível 3 aí Agora eu vou de novo, né? Modo campanha Vamos lá no próximo Eita, eu não tenho tropa Treinar tropas Ó, eu tenho um grandão aqui agora, ó Vou treinar tipo 3 dele Beleza, tá de boa Acho que os grandão comem muito, mano Comem muito dinheiro, no caso Não é que eles comem muito Tá tacando aqui no meio, mano Ah, não pode Porra, grandão Porra, mano Eu acho que eu tô amendo meu cu Eles não são tão Porra, eles não atacam Esse ali tá atacando a porra do... Ai, mano Que ridículo Ele tá atacando a porra do muro Nunca que vai cair aquilo ali Esses aqui, ó Conseguiram Aquele grandão ali só se fudeu, mano Eu só joguei ele pra morte dele Galera ali, ó Galera ali, ó Tem como eu mandar eles ali? Ai, grandão Mata-se, porra Vai, galera Termina logo de matar esse Pra ajudar o cara ali Vai, galera Ele tá atacando Eu acho que dá ainda Não morre não, não morre não Agora fudeu Fudeu não Acho que dá certo, mano Não vai ser a coisa mais linda do mundo Assim, ó Ai, meu Deus Que lindo Mas Vou conseguir Vai lá ajudar ele, pessoal Vai lá Ajuda esse pau no cu Beleza Vamos treinar mais tropa aqui Bora lá, tropinha Ah, ele cobre 150 pau, mano Peraí Eu vou meter 10 dele aqui Umas 5 dela 2 dele Não dá pra meter só 1 dele Ah, que eu só tenho espaço de 20 Saquei Saquei Ah, eu tô com 200 contos só, mano Vamos pra próxima O foda é esses canhão, mano Que me fode Vou meter eles tudo aqui junto, ó Vai, vai, grandão Vai, grandão Pau no cu Não, galera Não vai É, é Obrigado Eu pensei que eles iam tentar atirar na porra do Galera Vai atacar o canhão primeiro Isso Vai lá, grandão Isso, tanca, 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 tanca Bora lá, pessoal Deixa eu meter os arqueiros aqui, ó Bora lá, devagarinho Devagarinho vai dar certo Eita, que porra foi essa aqui que botou essa bomba ali? Destrói essa porra Boa Perfeito, caralho Ah, eu acho que eu perco minhas tropas quando eu uso, mano Nossa, eu perco mesmo Então não é pra eu ficar usando tudo, eu acho Vou meter 10 dele 5 dela Como assim Ele come Quantos espaços Esse pau no cu Ele come 5 espaços, véi Ele vale como 5 Esse desgraçado Ah, foda-se, né Bora lá, então Eu peguei mais um Eu nem sei se ele é tão bom assim, não, mano Pra ser sincero Esse grandão Filha da puta aí Ele só me atrapalha Mas tudo bem Eu vou tacar ele primeiro Onde que tem entrada? Ah, não Que vai ter que quebrar, mano Porra Essa vai ter que quebrar, mano Vai, galera Ataca aquela parte ali Tá tudo no mesmo canto Que eu só é louco Ah, eu usei todas as minhas tropas de novo Eu nem pensei, mano Será que nesse momento Eu poderia colocar a tropa ali De novo Tipo, no meio Talvez, né Galera Vocês estão vendo que tem um canhão Atirando em vocês, não Seus retardados Porra Eu não posso nem mover, mano Eles Tomou no cu Agora vai todos os retardados Pra aquele ali Ah, mano Eu acho que tomamos no cu, hein Porque não vai ninguém ali Atacar a porra do canhão Ataca o canhão, galera É Tomamos no cu Tomamos no caso Eu tomei no meu cu Porra Será que eu não ganho nada? Ah, mas eu ganhei uma grana ainda Construir mais depósitos de elixir Ou melhore eles Hum Tá Vou construir mais depósitos de elixir Onde é que fica a porra do depósito de elixir, velho? Aqui, ó Depósitos de elixir Por que que eu não consigo? Centro da vila pro nível 3 Tá, eu tenho que construir Beleza Vou construir um desse Aí agora eu vou construir o que mais que precisa Porra Eu nem tenho mais dinheiro pra ver o que que era Eu vou meter dois desses Não, não vou Mano, eu não vou botar esses caras não Na moral Vou botar Sei lá Vou botar Quinze deles aí Cinco desses aqui E tá safe Vai ser isso aí Pronto Tá ligado? Porra, eu precisava de mais coisa daquela ali Só que eu preciso de Eu preciso aumentar o centro da vila Mas eu não posso Que eu precisava construir não sei o que Deixa eu ver o que que era Talvez eu lembre O que que eu não tenho? Eu não tenho um muro Era vinte e poucos muros, mano Caralho Quanto muro foda Ó Que muro foda, mano Vou cobrir essa porra toda, mano Aí Ah, agora eu preciso melhorar o centro da vila Só que eu não tenho mais dinheiro Buceta Tá Vou ter que atacar, mano Tem que atacar os globin Vamos lá Vou tentar ir com calma dessa vez, ó Eu vou atacar primeiro esse canhão aqui da frente, ó Botar alguns Meteu os arqueiros aqui, ó Vai, arqueiros! Boa Agora eu vou meter aqui, ó Isso Agora ele tá focado nos outros lá Esse canhão aqui, ó Todas as forças foram mobilizadas Agora é só questão de tempo E paciência Os caras tão quebrando a porra do muro ali ainda Pra entrar Pro dentro da volta Porra! Essa... Ah, mano Às vezes acontece uns bagulho muito nada a ver, véi Apareceu a porra de duas bombas ali Que diabo foi aquilo, véi? Ai, meu Deus Não sei Precisou me abaixar Daí Fazendo porra nenhuma Mas eu acho que tá de boa Vai Só matar esse pau no cu aí Já era O fato é que eu tô com Com tudo cheio, véi Nem vou usar aquilo ali, ó Porque já tava com cinco mil e pouco E agora? Vou melhorar o centro da vila Eu preciso de um negócio de ouro Um negócio aqui E um negócio Um quartel Beleza, tá aí Aí um bagulho de ouro Beleza, tá lá Foda-se Vai ser aqui atrás mesmo E o que que era o outro, mano? E um canhão E tua mãe Gostou? Agora o que que eu faço? Agora eu posso construir Mas eu não tenho dinheiro Ai, que legal Agora eu vou ter que... Ai, mano Vamos lá, galera Vamos lá Vila pau no cu Será que eu já posso atacar alguém? Ó, posso atacar Isso aqui é a vila de alguém, ó Vou matar esse pau no cu Agora Vai, gordão Pera, eu tenho que botar uns desse aqui Vai lá, galera Não, pessoal Por que que vocês estão indo na fogueira? Olha a porra do canhão, galera Mano, por que que eles estão indo na fogueira, velho? Que ódio Ninguém tá indo no canhão, mano Só o grandão Aí, obrigado Depois que o bicho tá quase morrendo Aí vocês vão, né Seus merda Eu quero pelo menos destruir um humano Magnífico Que incrível Eu acho que eu vou conseguir Eu já sou um Clash Royaler, mano Será que eu sou um Clash Royaler? Eu acho que os arqueiros vão conseguir Destruir essa casa Antes dos caras conseguirem destruir o muro Ah, não Vão, não Os caras já estão conseguindo Esses caras são fodas, velho Esses caras são fodas São amigo meu Amigo meu esses caras aí, velho Amigo meu É isso aí, galera Matei esse porra aí Esse que dá mexer comigo Mano, por que que eu tô gravando Clash of Clans? Próximo é Clash Royale Ai meu Deus Vila do pau no cu aqui Vila do pau no cu aqui Vila do pau no cu aqui